Música Olá rapaziada, aqui o Frank Fogo falando Vamos trazer algumas atualizações, fazer um giro de notícias do nosso fogão Botafogo Fluminense, ingressos à venda para o público geral Para o clássico já foram liberados a partir de hoje, quinta-feira Ingressos em lojas lá no estádio do Tom Santos, na bilheteria E também pela internet para o público em geral Após virada histórica sobre o Internacional, que fortaleceu ainda mais a chama alvinegra É hora de incendiarmos o Newton Santos novamente Já estão disponíveis através do site botafogo.com.br Barra ingresso O check-in e a venda de acessos para sócios A mesa 7 para o clássico entre Botafogo e Fluminense, que acontecerá no próximo domingo, 26 de 6, às 16h, no estádio Newton Santos Válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sócios do Plano Glorioso têm benefício exclusivo e podem levar um acompanhante para os setores de arquibancada mediante ao check-in Sócios do Plano Glorioso têm benefício exclusivo Setores Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarote Já foram vendidos aproximadamente 15 mil ingressos para esta partida Então é hora da torcida lotar o Newton Santos Textor fala sobre o interesse do Botafogo em Ramos Rodrigues O Botafogo negocia a contratação de Ramos Rodrigues Que está no Alrayan do Catar A confirmação foi dada em entrevista ao jornal Lance na noite desta última quarta-feira O empresário norte-americano elogiou o meio-campista e afirmou que ele é um jogador que transformaria tudo para o alvinegro Abre aspa Eu o amo Eu o amo Meus filhos cresceram assistindo a seleção da Colômbia e ele era um dos jogadores favoritos deles É raro ter a possibilidade de poder contratar um talento desses na América do Sul Acho que ele ainda tem muitos anos bons na Europa Mas temos grandes sonhos e estamos passando por um momento de transformação no Brasil com a nova liga Pode ser uma longa tentativa, ele seria um jogador que transformaria tudo para a gente Então, nós vamos tentar, fecha aspa Contou John Textor John Textor também foi questionado se o Botafogo fez de fato uma proposta ao jogador O empresário então explicou em que pé estão as negociações Abre aspas Estamos em conversa com ele e as ofertas nesta fase são muitas vezes conversas muito verbais Onde o jogador se encaixa Nunca é tão o preto no branco Quanto apenas fazer uma proposta É uma conversa que realmente acontece primeiro Explicou o Textor Então as conversas estão rolando ainda, nessa fase ainda Não existe uma proposta concreta ainda Em relação ao Ramos Rodrigues Mas é interesse do Botafogo É interesse de John Textor John Textor disse que ama esse jogador E acrescentaria muito ao projeto do Botafogo se viesse um jogador com a envergadura de Ramos Rodrigues Para alavancar esse projeto do fogão Valeu rapaziada Um bom dia para todos aí Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço e até a próxima Vamos lá.